Fica de pato, toma de pica Fica de lado, toma de pica Fica de frente, toma de pica Toma de pica, toma de pica Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ei, domadum Vai botar na pressão agora Pra galera Bora Julio e assim Bora, Julio e assim Bora, bora, doma Toma, 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 toma Itálio, 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 Itálio Itálio, Itálio, Itálio falou Meu parceiro Guilherme, também o parceiro Fico, também o nosso parceiro DJ Neto Braga tá aqui na área comigo, valeu meu irmão Salve dani sal, salve dani sal, salve dani sal, salve dani sal, salve dani sal Alonvine do Distrito Salve dani sal, 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 salve dani sal Sorry, this could be Corre mãozinha pra cima e grita Uuuh! Oh! Sal, sal, oh! Sal, sal, sal Se doido! Já me enamora, basta pra te enamora Ai, droga Tá entendo nada, então para de palhaçada, tudo que amina Sobra, segue pro carinho do meio, nosso gringo vai ser o Roberto Júnior Lume da nossa RL Boutique RL Boutique é marca que verso aí A loja que verso DJ Júnior, inovador Tá junto RL